Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Estatística para Todos, semana 8, trilha de Python, aula 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encerrar essa trilha dessa semana, falando aí de como você pode colocar no Python o cálculo relativo à probabilidade de ocorrência de um certo valor, de uma variável aleatória que segue a distribuição de Poisson. Vou mostrar como é que você pega os equacionamentos da distribuição de Poisson e põe no Python. Lembrando aí que para isso, pessoal, é legal você ter visto a aula 6 da trilha de teoria. Se você não viu, vai aparecer um card aqui em cima. Dá uma olhadinha lá. Eu vou passar muito rapidamente sobre o que é a distribuição de Poisson e os cálculos correspondentes. Então, a distribuição de Poisson, pessoal, tem três condições para satisfazer, para que ela seja, enfim, atendida. Então, você tem que ter uma variável aleatória discreta, as ocorrências têm que ser aleatórias e elas têm que ser independentes. E a distribuição de Poisson é muito importante. Por quê? Porque ela aparece em várias situações. Por exemplo, o número de acidentes em uma rodovia em uma semana, o número de clientes que entram no mercado em uma hora, o número de aparelhos de televisão vendidos em uma semana. Uma coisa importante é que nem sempre a distribuição de Poisson serve para definir o número de chegadas em todas as situações. Por exemplo, locais onde você tem chegadas agendadas como aeroporto e consultórios médicos não vão seguir a distribuição de Poisson porque você tem algo agendado. Não é aleatório, ok? E a cara da distribuição de Poisson é essa daqui, pessoal? É a probabilidade de ocorrer x chegadas, por exemplo, é λ elevado a x vezes exponencial, número de Euler, ali na 2,71828, elevado a menos λ, sendo que λ é um parâmetro fornecido, é a média aritmética do número de ocorrências no intervalo, você tem esse parâmetro em geral, e é dividido por x fatorial. Então, o que você quer determinar é qual é a probabilidade de ocorrer um certo número de chegadas para um certo valor ali de λ, ok? Então, a gente colocou esse exemplo aqui, que é o exemplo da empresa que oferece um exame gratuito de seus produtos por 7 dias, e foi observado que, em média, 2 dos 10 produtos vendidos são devolvidos. Usando uma Poisson, é encontrar a probabilidade de que exatamente 6 produtos de 40 vendidos sejam devolvidos. Então, a gente chegou... No seguinte, primeiro, a gente faz o ajuste da média aqui de 2 para 10, qual seria a média para 40, né? Uma média λ em 40. Isso vai dar que λ, que é a média em 40, seja igual a 8. A gente fez uma regrinha de 3 aqui, tá? 2 em 10 são devolvidos, então λ em 40 são devolvidos. A gente está fazendo uma proporção aqui para achar a média λ em 40. E aí, usando essa média λ, a gente vai pegar qual é a probabilidade de você ter x igual a 6, ou seja, 6 produtos de 40 vendidos serem devolvidos. Aplicando o equacionamento aqui, eu vou ter λ, que é a média em 40, né? Que é 8. 8 elevado a 6 vezes e elevado a menos 8, dividido por 6 fatorial, que é o valor de x, que é o valor... Eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrência, né? De você ter 6 produtos devolvidos em 40. Feita a conta que eu obtive, aplicando aqui na fórmula de boa ação, obtive a probabilidade 0, 12, 21. Tá? Legal. Como é que eu ponho isso em Python? Vou mostrar agora. Então, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou vir aqui, vou fazer... Fatorial de novo, né? Eu tinha falado que apenas duas das três distribuições aparecia fatorial. Na verdade, em duas das três aparece combinação, mas fatorial aparece nas três funções de distribuição de probabilidade, tá? Aí aqui eu vou botar esse λ, né? λ eu vou botar LA igual a 8, tá? Que é a média em 40. E o x igual a 6, tá, pessoal? Probabilidade de x ser igual a 6 é isso aqui, ó. Vamos colocar aqui agora, ó. λ vezes x, vezes... Aí vamos colocar 2, 7, 1, 8, 28. É o número de Euler, tá, pessoal? É... Isso aqui é expoente, vezes vezes é expoente. λ. Então, eu estou pegando essa formulinha aqui, ok, pessoal? Estou colocando essa formulinha. E agora eu vou dividir tudo por fatorial. Factorial. De x. O legal disso aqui é a gente validar, ver se esse equacionamento, que pode ser aplicado para qualquer λ e para qualquer valor de x, funciona para este caso particular. Ou seja, estou validando o meu processo geral, o meu equacionamento geral. E vejam que aqui deu um valor bem pequeno, na verdade, né, pessoal? É... Ok. Aqui ele deveria ter dado 0,12. Ah, tá aqui, ó. O que é o problema? Tem que ser expoente. Aqui eu só botei vezes. Mas é λ elevado a x, não vezes x. E aí, obviamente, deu errado. Pronto. Agora deu certinho. 0,12,21. E com isso a gente validou esse equacionamento que você pode usar. Agora, para qualquer valor de λ, para qualquer valor de x que você quiser. E não precisa ficar refazendo essa conta na mão, na calculadora, que é extremamente trabalhoso, demorado e pode acabar errando. Tá bom? Bom, com isso, então, pessoal, a gente encerrou. Lembrando que na descrição do vídeo, de todos os vídeos, eu tenho o código em Python, que você pode copiar, colar e aproveitar para você. Se tiver dado erro no seu, ou se você quiser economizar tempo, você pode aproveitar isso. Tá? E com isso a gente encerrou essa trilha de Python, fazendo a relação sempre com a teoria. E também agradeço a atenção de vocês aí, porque próximas semanas vamos colocar mais trilhas de Python para agilizar, para tornar fácil o cálculo e o uso dos equacionamentos que aparecem nessas nossas, nas trilhas de teoria do nosso projeto AIV Estatística para Todos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e até a próxima trilha, então, pessoal. Tchau. 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 Tchau.